A continuação de campanhas com propósito, assuntos políticos e ações que façam as pessoas deixarem as telas são algumas das tendências apontadas no Cannes Lions 2019 pelo publicitário Jaime Mandelban, que é o CCO da agência VML e Young Rubicon Europa. Dá só uma olhada. Um pouco das tendências que a gente viu esse ano, eu diria a maior delas aqui em Cannes esse ano, pelo menos na categoria de Brand Experience Activation, acho que foi continuar vendo marcas com propósito, fazendo trabalhos e campanhas com propósito e em função de causas e isso continua. Só que eu acho que a gente está vendo uma evolução disso que a gente já vem percebendo isso aí há 4 anos, diria, mas agora eu acho que tem que ter um pouco uma evolução disso, que antes tinha muita coisa ainda só falando, levantando assuntos sobre a causa. O que a gente tem visto agora é as marcas realmente fazendo, é ação, não é só falar, não é só jogar o holofote no problema, mas é realmente ser parte da solução para o problema. Essa eu diria que é a maior, a mais visível, né, dessas, desses trends, assim, que deu para perceber esse ano. Tem muita coisa, vai, short list, bronze subindo, assim, que são as coisas que vão virar tendência com o passar do tempo, mas estão só começando, vai, digamos, como se fosse a água fervendo, assim, são as bolinhas lá embaixo, estão começando a subir e começando a se mexer. Uma delas, bom, essa, na verdade, eu diria que está mais no meio, assim, uma coisa também é, antigamente as marcas ficavam sempre neutras com relação a assuntos políticos. Eu acho que agora a gente começou a ficar muito claro, uma tendência de ver mais e mais marcas grandes, não marcas pequenas, pegar e falar, não, é isso que eu acredito, é aqui que a gente passa a régua e esse é o ponto onde a gente, e é nisso que a gente acredita. Enquanto antigamente as marcas sempre tentavam ficar neutras com relação a assuntos mais políticos e mais delicados, eu acho que a gente tem visto mais marcas, não gosto de dizer tomando lados, porque parece, mas eu diria vai tomando mais o lado, às vezes, da população e tentando, novamente, ser parte da solução, não simplesmente só jogar o holofote por problema. E aí uma outra, assim, bem por baixo, que eu achei interessante, assim, de... que eu acho que vai começar a crescer mais em termos de tendência, quase que um movimento contra ou marcas se aproveitando. Tudo, óbvio, hoje no mundo é mais rápido, quem entrega mais rápido é o cara do Rappi que te traz o negócio em 10 minutos, tudo é a rapidez, 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 rapidez. A gente começou a ver, começou a aparecer e para mim pareceu interessante, se isso não vai começar a aparecer mais e mais, é coisas começando a ficar muito devagar, de propósito. porque, de repente, você lança alguma coisa muito devagar, você começa a falar de alguma coisa muito devagar, de repente, você tem um ponto de diferenciação muito estranho com relação ao resto e as pessoas olham e falam assim, não, é para meses para receber isso aí? E eu já, eu acho que tem umas coisas interessantes aparecendo isso aí e também, saindo um pouco do digital, porque hoje digitar é tudo, mano, não tem, não há, digital, mas é indo de propósito para algumas coisas muito analógicas e saindo do telefone, saindo do, é largar o telefone, é, por exemplo, um dos cases que ganham na nossa categoria de experiência, de Brand Experience, um case da Volkswagen, da Holanda, os caras mapearam o país e as estradas e criaram histórias contextuais com relação a pontos da estrada, não sei o que, para a criança, para a criança não ficar olhando o tablet, vendo, vendo vídeo, vendo o que for no carro, mas olhar para fora da janela, entendeu? Então, acho que a gente está começando a ver mais essa coisa assim de sair da tela, sair da, 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 eu acho que a gente vai começar a ver mais e mais isso aí.